Graças e paz, queridos, amém? Deus é bom, né? Durante todo o culto eu percebi que ninguém senta nas primeiras cadeiras. Então eu acho que essa igreja é igual a de Campo Verde, os anjos sentam nas primeiras cadeiras. Amém? A gente tem que crer, né irmão? Aí ó, ora a Deus. Obrigado. Ele sabe a sua Bíblia, Gênesis, Gênesis 32, Gênesis 32, 27. Gênesis 32, 27. Gênesis 32, 27. Diz assim, o homem lhe perguntou, ou em outra versão, diz que o anjo, ou Deus lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu, então ele disse ao homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus, e com homens, e venceu. venceu. Amém, queridos? Agora, você vai lá para Gênesis 27, Gênesis 27, vamos começar a partir do 22, Gênesis 27, a partir dos versos 22, 22. Jacó aproximou do seu pai Isaac, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú, não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos, como os de Esaú, seu irmão, e os abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez, você mesmo, meu filho Esaú? e ele respondeu, sou. Até aqui, queridos, está bom. Queridos, quero te fazer uma pergunta, porquê que o zorro usa máscara? Porquê que o zorro usa máscara? Ele usa máscara, para não ser, reconhecido. Então, se você analisar, o zorro, ele tem dupla personalidade, quando ele está de máscara, ele é uma pessoa, quando ele está sem máscara, ele é uma outra pessoa. Hoje, nós vivemos em um mundo, no qual temos que usar máscara. A máscara, ela nesse momento, ela faz parte do sistema. A máscara, nesse momento, ela faz parte da nossa vida. E quando a gente sai de casa, a gente pergunta para o outro, você lembrou da sua máscara? Irmãos, eu já saí de casa, e lembrei que eu tinha esquecido a máscara. E aí, eu tive que voltar, para buscar a máscara. Pastor Cláudio, hoje, me falou assim, rapaz, esqueci a máscara. Aí, eu vi quando a filha dele chegou, e entregou a máscara para ele. Queridos, na última vez que eu preguei aqui, na última vez, não, acho que foi na, tem tempo, não foi na última vez. E aí, acho que foi a primeira vez, no tempo de pandemia. E aí, quando eu entrei, eu olhei, estava todo mundo de máscara, eu disse, está todo mundo de máscara, vou entrar sem máscara. Eu estava me adaptando à máscara, e aí, a minha esposa quase me bateu. Ela falou assim, eu não estou te entendendo, Jonas. Por que, amor? Cadê a sua máscara? Eu disse, a minha máscara está no carro. Eu disse, mas está todo mundo de máscara, só eu. Ela falou assim, não, todo mundo tem que usar máscara. Olha, todos os pastores, estão de máscara, só você, que está, sem máscara. E aí, ela foi dura comigo, eu nem gostei na hora, ela falou assim, amor, você precisa orar para Deus, tirar a sua vaidade. Amor, é uma vaidade santa. Queridos, como assim, amor? Eu falei para ela. Ela disse assim, a máscara mexe, com a sua aparência. Não é? A máscara mexe, com a mim, com a sua aparência. Às vezes, você olha para uma pessoa, de máscara, às vezes, tem gente que bota a máscara, bota o óculos, e você olha para a pessoa, e em alguns momentos, você nem conhece a pessoa. A gente vai pregar, e aí a gente tira a máscara, quando sobe no público. E quando a gente desce do público, a gente coloca a máscara de novo. Existe a igreja, eu já acompanhei, que o pastor, quem prega, prega de máscara. Hoje, nós temos vários tipos de máscara. E às vezes, a gente fica apaixonado, pela máscara do outro. Oh, que máscara legal! Onde você comprou? Quem fez? Me indica! Todos somos o máscara. Né? O próprio Covid-19, usa máscara. Porque, ele, ele é mutante, né? Ele age, de forma diferente, em cada, pessoa. E é isso que tem deixado, pelo menos no início, os médicos, amedrontados. A Emane, mais ou menos no início, e a minha sogra passou mal, foi levar, a minha sogra ao hospital, e os médicos, apavorados, não sabiam o que fazer. E era, e era perceptível, eles apavorados, e a Emane perguntou, o que está acontecendo? E ela disse assim, a médica, disse para Emane, sabe, o que mais nos amedronta? Lidar, com algo, que não, conhecemos. queridos, se eu tivesse que dar, um tema para essa mensagem, eu daria, quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Atrás da máscara. Lembra quando Jesus perguntou aos discípulos, o que as pessoas dizem ser eu? E aí, os discípulos disseram, uns dizem que o senhor é Elias, uns dizem que o senhor é Jeremias, e outros dizem que o senhor é um dos profetas, e Jesus pergunta, mas quem vocês acreditam que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, quem convivia com Jesus, sabia quem Ele era, quem convive comigo, quem convive com você, sabe quem somos. Não tem nada pior, do que conviver, com alguém, ou com alguma coisa, que nós não, conhecemos. Eu me lembro, meu pai já faleceu, mas, depois que minha mãe faleceu, depois de 50 anos de casado, meu pai, depois de 4 meses, resolveu casar de novo, começou a pensar nessa possibilidade. Ele conheceu uma senhorinha, e apaixonou, né? Alguém disse que o segundo casamento, às vezes o cara costuma amar mais, né? E meu pai, eu tive essa percepção, porque eu nunca vi ele dizendo que amava minha mãe, mas eu vi, às vezes ele no telefone, com a mulher dele assim, com a namorada, eu te amo, assim, ô, paixão, cheguei na hora. E aí, irmãos, meu pai não saía com a minha mãe, vai com essa mulher, ele saía, saía com ela, ele ia para o parque moscoso, ele ia, ele levava para lanchar, ele ia, no parque da cebola, nunca vi, o homem me mudou, saía para o lugar, ele começou a sair, começou a curtir, comprou uma roupa, tal, e aí, depois de um tempo, ele casou, passou uns seis, sete meses, eu estou na casa dele, a mulher dele me chama, perto dele, eu quero conversar com você, sim, bem bom, o que está acontecendo? Ela falou assim, Jonas, eu não estou entendendo, quando eu me casei com seu pai, quando eu namorava com seu pai, ele era um homem, agora, que eu me casei com ele, agora ele se transformou, em uma outra pessoa, ele não sai mais, ele não usa aquelas roupas, que ele usava, ele mudou, aí sabe, a cara de pau dele, ele falou assim, sabe o quê? Agora eu casei, então você entende, que tem pessoas, que é uma pessoa, em um lugar, e é outra pessoa, em outro lugar, tem gente, que quando namora, é uma pessoa, e quando casa, é uma outra pessoa, toda mulher, tem um sonho, de casar com um príncipe encantado, e às vezes, o homem, se apresenta, como esse príncipe, e quando ela casa, ela descobre, que ela não levou o príncipe para casa, ela levou o cavalo para casa, queridos, é aquela história do pastor, que está fazendo o velório, de um homem, e ele dizendo, esse homem é um homem de Deus, esse homem era um pai maravilhoso, esse homem era um filho, esse homem era um marido, e tal, e tal, e de repente, a mulher chama o menininho, e fala assim, meu filho, vai lá e olha dentro do caixão, porque eu estou achando, que nós estamos enterrando um homem errado, porque o homem dentro da igreja, era uma pessoa, mas dentro de casa, ele era outra pessoa, ele usava, máscara, quem é você? Quem sou eu? Ah pastor, eu sou o Zorro, ah não, sou um homem aranha, quem é você? Eu sou um máscara, teve alguém aí, que colocou o nome, da filha de, Luna Lucas, e aí alguém perguntou, por que você colocou esse nome, de Luna Lucas? E a pessoa respondeu, é porque eu não sei, quem ela vai ser no futuro, então esse nome, é o nome, unissex, então quando ela crescer, ela decide, o que ela, quer ser, queridos, quando, você está inseguro, de quem você é, a família, a mídia, a faculdade, os amigos, vai te pressionar, alguém vai dizer, você tem que ser assim, e aí você, vai ser, a pessoa, que os outros, querem que você seja, se você estudar, a história de Jacó, você vai perceber, que o próprio Jacó, foi influenciado, pela própria mãe, lembra dos espias, que foram olhar, a terra, amando de Moisés, quando eles voltaram, de ver a terra, o que disseram? A terra é, boa, mas lá tem, gigantes, e eles disseram, e nós, éramos como, gafanhotos, aos olhos, deles, interessante, que os gigantes, nem viram eles, e eles disseram, que eles eram, como gafanhotos, aos olhos, dos gigantes, presta atenção, você será, para o outro, aquilo, que você, já determinou, para você, está entendendo? Eu e você, seremos, para o outro, aquilo, que nós, já, determinamos, para nós, muitas vezes, nós nos vemos, através do outro, o outro, que muitas vezes, determina, quem somos, queridos, esses dez espias, influenciaram, uma geração, inteira, que também, acreditaram, serem, gafanhotos, e aí, Deus disse assim, para eles, então, vocês querem ser gafanhotos? Então, vocês vão viver, como gafanhotos, gafanhotos, viviam no deserto, então, vocês vão, para o deserto, lembra, o povo ficou, 40 anos, no deserto, se você, acha, que você é gafanhoto, você será, tratado, como gafanhoto, se você, acha, que você é um fracassado, você será, tratado, como um fracassado, se você, acha, que você é pobre, você vai ser, tratado, como pobre, se você, acha, que você é doente, você, vai ser tratado, como doente, queridos, um povo, que estava, debaixo, de uma promessa, de viver, em uma terra, prometida, pastor Cláudio, leu aqui, que mana, ou que manava, leite e mel, esse povo, vai viver, no deserto, e esse povo, morre, no deserto, quando, eu e você, não sabemos, quem somos, quando, eu e você, nos transformamos, em algo, ou em alguém, que não deveríamos ser, nós deixamos, de usufruir, o melhor de Deus, para a nossa vida, nós vivemos, num lugar, que não era, para vivermos, vivemos, em um lugar, que Deus, não planejou, para nós, lembra, quando, Saú, voltou da guerra, junto com Davi, e as mulheres, cantavam, Saú, matou, seus milhares, e Davi, seus dez milhares, eles entraram, as mulheres, fizeram um coro, e cantaram, Davi, Saú, matou seus milhares, e Davi, seus dez milhares, irmãos, aquela canção, entrou, na cabeça de Saú, entrou, no coração dele, aquela canção, influenciou, Saú, e Saú pensou, eu sou rei, quem tem que matar, dez milhares, sou rei, não tem que ser Davi, aquilo mexeu com ele, sabe porquê? Porque o Saú, ele não está preocupado, com quem ele é, o Saú, está preocupado, com aquilo, que o povo, pensa que ele é, muitas vezes, a gente é assim, irmão, a gente não está preocupado, com quem a gente é, a gente está preocupado, com o que as pessoas, pensam da gente, e a gente começa, a ser igual camaleão, a gente começa a mudar, de acordo com a situação, a gente começa a mudar, de acordo com a pessoa, tem um livro, você precisa ler esse livro, já li três vezes, o impostor que mora em mim, quando você lê esse livro, você descobre, que você, pode não ser, quem você, deveria ser, existe alguém, dentro de mim, existe alguém, dentro de você, que está querendo, nos transformar, em alguém, que nós, não, somos, queridos, eu me lembro, quando a minha filha, era pequena, e, e, e a minha filha, ainda tomava mamadeira, e um dia, eu estava sentado assim, ela veio, passou a mão assim, no meu cabelo, na minha barba assim, e falou assim, papai, você sabia que sou o homem, mais lindo dessa terra? Eu falei assim, amor, isso aí eu sei, isso aí eu sei, amor, não vai rapaz, mas o senhor é lindo demais, o senhor não é lindo não, o senhor é, príncipe, o senhor é, top, e aí ela foi, irmãos, e aí a gente vai derretendo, não é? A gente vai derretendo, vai derretendo, e aí depois, quando ela terminou, ela falou assim, existe a possibilidade, de só fazer uma madeira, para mim? E você, eu te dou uma madeira, eu te dou um tênis, eu te dou um carro, eu te dou o que você quiser, depois disso, e aí, o que me impressionou, não foi isso, que quando ela pegou a mamadeira na mão, ela estendeu a mamadeira, e disse assim, consegui mamãe, consegui mamãe, queridos, quantas vezes, fazemos algo, porque somos influenciados, por alguma coisa, ou por alguma coisa, ou por alguma coisa, que alguém nos diz, quantas vezes, a gente muda, de acordo, com aquilo, que a gente ouve, se você observar, o Saul, demonstrou, não saber, quem ele era, lá atrás, lembra, quando o Davi, vai lutar com Golias, que ele dá a sua capa, para Davi, e diz assim, você vai lutar, com a minha armadura, você vai lutar, com a armadura de Saul, por que que ele faz isso, na minha percepção, o Saul, não era o rei, que deveria ser, mas, ele não era o guerreiro, que ele deveria ser, então sabe o que que o Saul, quer fazer, o Saul, quer se realizar, em Davi, irmãos, tem muito pai, que quer se realizar no filho, tem muito pai, que ele não foi algo, agora ele quer que o filho, seja algo que ele não foi, e tem muito pai também, querendo que o filho, seja aquilo que ele é, o que ele foi, querido, se Davi, tentasse lutar, com a armadura de Saul, ele perderia a guerra, porque ele precisava de agilidade, então, chega o momento, que ele diz, não dá para lutar com essa armadura, e ele tira a armadura, mas como? Ele diz assim, eu vou lutar com a minha armadura, mas que armadura? A minha armadura, não é física, a minha armadura, é espiritual, eu vou lutar com aquilo que eu tenho, eu vou ser eu mesmo, querido, se Davi luta, com aquela armadura, ele perdia a guerra, muitas vezes a gente está perdendo a guerra, muitas vezes a gente está perdendo, o melhor de Deus, muitas vezes a gente está fracassando, em alguma área da nossa vida, sabe porquê? a gente está querendo ser, aquilo que a gente não é, você assistiu aquele filme Troia? Quem assistiu aquele filme aqui Troia? Esse filme você não assistiu, assiste que ele é interessante, e tem uma parte do filme, que o Aquiles, ele vai lutar, eles vão lutar contra a Troia, chega lá, e aí chega um momento no filme lá, que o Aquiles, o pessoal foi falando que eu fico dando spoiler do filme, esse dia eu contei o final, o pessoal ficou bravo, e aí, ele, chega um momento que o Aquiles fala assim, eu não vou guerrear mais, estão na praia, eu não vou guerrear mais, vou embora, chamam os soldados dele, vamos embora, nós vamos lutar, amanhã cedo nós vamos embora, e aí os soldados não entenderam, que ganhar a guerra seria fama, e ele disse, não quero mais, eu vou embora, amanhã cedo eu vou embora, e aí ele tem um primo, que está com ele, e o nome do primo, do primo dele, o Pátaco, lembra desse menino, esse menino, queria muito lutar, ele era novo, não quero guerrear, e aí naquela noite, que o Aquiles, estava dormindo, ele falou assim, ninguém sai da barraca, nós vamos guerrear, os inimigos vieram, para guerrear contra eles, e aí, o Pátaco, se impressionou, para se ir a voltar, ele entrou na barraca do Aquiles, pegou a armadura do Aquiles, colocou o capacete, colocou toda a roupa do Aquiles, e foi guerrear, quando ele saiu, ele tinha a mesma altura, aparecia, os soldados olharam, e o Aquiles, ele resolveu lutar, vamos lutar, e foi lutar, e lutar, só que no meio da luta, ele morre, as pessoas ficaram impressionadas, quando tiraram o capacete, o Aquiles morreu, o cara era invencível, quando tiram o capacete, descobrem, que não era o Aquiles, era outra pessoa, então queridos, o Aquiles que ia embora, não vai mais, agora esse homem, que não queria mais entrar na guerra, ele vai entrar na guerra, porque alguém quis ser quem não era, aquele menino morre, por tentar ser quem ele não era, um país inteiro, é arrebentado, o próprio Aquiles morre, ah meu Deus, contei spoiler do filme, morre, porque ele quis, ser quem ele não era, porque alguém quis ser quem ele não era, quem é você queridos, quem sou eu, até quando, você e eu, vamos ser, aquilo que as pessoas querem que sejamos, queridos, tem tanta gente ainda, influenciada pelo Covid-19, e pelo que a Mítia, está dizendo, que está se transformando, em quem não é, ou revelando, quem era, atrás da máscara, eu tenho notícia muito ruim para te dar, tem muita gente, infelizmente, que depois da pandemia, não, vai voltar para a igreja, tem gente que não vai voltar, irmão, na realidade, o Covid-19, vai revelar, quem estava, perdido, dentro da igreja, quem estava desviado, dentro da própria igreja, queridos, quem sou eu, lembra quando Davi se apresentou, a Saúl para lutar, e aí o Saúl vai dizer com ele, para ele assim, você não pode lutar com Golias, por quê? Porque você é um menino, você é um menino, e o Golias, é um soldado, experiente, e talvez o Davi dissesse para ele, se você olha para mim, eu sou um menino, mas por trás desse menino, eu sou um guerreiro, eu sou um guerreiro, queridos, Golias desprezou Davi, Saúl desprezou Davi, os soldados desprezaram Davi, até o próprio profeta Samuel, quando foi ungir Davi, ele desprezou Davi, ele pensou que era todo mundo, o escolhido de Deus, menos Davi, por isso que Deus falou para Samuel, eu sou igual as pessoas, as pessoas olham a aparência, eu olho o que está no coração, irmãos, eu me lembro quando eu tinha 20 anos, e quando eu tinha 20 anos, eu era doido para namorar, menino que eu tinha que sair da idade, hoje, hoje, mudou demais, mas quando eu tinha 20 anos, eu era doido para namorar, menino nenhum queria namorar comigo, meu Deus, e eu tinha a impressão, que era por causa, da minha aparência, eu tinha essa impressão, irmãos, eu tentava ali, eu tentava aqui, e todas elas davam algum tipo de desculpa, irmãos, quando eu me casei com a Emani, as pessoas que não me conheciam da empresa, daquela trabalha, eles me desprezaram, eles olharam para mim e disseram assim, nós pensávamos que era um homem bonito, nós pensávamos que era um grande homem, queridos, mas quando você é bonito por dentro, o tempo passa e você se torna bonito por fora, aleluia, irmãos, e hoje, de vez em quando eu encontro com uma daquelas ex, ex não, ex que nunca foi, e aí eu me encontro com ela, passo por ela assim, e eu sinto no meu coração, não é Deus, mas eu sinto, que elas pensam assim, meu Deus, o que é que nós perdemos? O que é que nós perdemos? Sabe o que perderam melhor? Porque olharam a aparência, cuidado com a aparência, querido, você pode ver aquilo que não existe, você pode até dizer, pastor, eu não estou achando nada disso, mas irmão, mas eu não estou preocupado com o que você está achando, e eu vou te explicar porquê, e eu vou te contar um negócio, você vai achar graça demais, eu fui, eu fui pregar em um acampamento, fiquei em uma igreja aí, uns quatro dias, todo acampamento de carnaval, fui lá ministrar, aí, muita gente, aí, estou pregando, estou pregando aí, num daqueles momentos, eu declarei aquilo que eu sou, bonito, e eu falei assim, eu sou bonito, irmão, naquele momento, uma menina, na frente, naquele dia não era anjo, era menina, a menina levantou, e falou assim, eu não acho, e falou alto, irmãos, o silêncio se estabeleceu, no meio do reciclo, eu parei, e fiquei impactado, o povo impactado, porque a menina, falou alto, todo mundo parou, e naquele momento, eu falei, essa menina não está sozinha, eu chamei uns três, gente, vamos orar para essa menina, e eu falei assim, você não senta mais aqui na frente, ela disse, eu vou sentar, e toda vez que você falar que isso é bonito, eu vou dizer que não é, irmão, você acha que aquilo me influenciou, você acha que eu fiquei triste, você acha que eu fiquei angustiado, você acha que eu fiquei deprimido, sabe por que eu não fiquei? Porque eu sei quem eu sou, você está entendendo, tem gente que alguém falou um negócio, vinte anos atrás, ele nunca mais foi o mesmo, sabe por quê? Porque você não sabe quem você é, quando eu e você sabemos quem somos, aquilo que as pessoas falam, não nos influencia, não mexe conosco, sabe por quê? a gente sabe quem a gente é, em Cristo Jesus, queridos, queridos, Davi não está preocupado com o profeta, o Davi não está preocupado com o rei, o Davi não está preocupado com o Filisteu, com aquilo que ele pensa dele, sabe por quê? O Davi sabe quem ele é, em Jesus, e ele diz para o Filisteu assim, você está achando o quê? deixa eu dizer para você, se olha para mim, eu não pareço ser guerreiro, mas eu sou guerreiro, se olha para mim, não tem armas, mas tem arma espiritual, e vou dizer para você, hoje mesmo, Deus vai entregar você, nas minhas mãos, e todos vão saber, que existe Deus em Israel, todos vão saber quem eu sou, todos vão saber, que existe um Deus na minha vida, que aquilo que eu falo, eu provo, daquilo que eu falo, eu vivo, porquê? Deus perguntou Jacó o seu nome, porque 20 anos atrás irmãos, ele havia dito, ao seu pai, que ele era, Exaú, 20 anos atrás, e queridos, quando ele se encontra com Deus, ele está apavorado, porque você lembra, que 20 anos atrás, ele se passou pelo irmão no texto, e aí o irmão disse assim, eu vou matar Jacó, quando, o nosso pai morrer, e o Jacó, por tentar ser, quem ele não era, ele teve que fugir, irmãos, quando, eu tento ser, quem eu não sou, lugar nenhum, me dá paz, às vezes, quando a gente tenta ser, alguém que a gente não é, a gente começa a viver, uma vida na rota da fuga, é o que acontece com Jacó, ele tem que fugir, porque ele tenta, ser quem ele não era, e você vai perceber, que a história toda de Jacó, Deus vai tentar, fuzilar ele, Deus vai tentar, mostrar para ele, que ele precisa reconhecer, que o que está arrebentando, com a vida dele, é porque, ele estava tentando ser, quem ele não era, lembra, que quando ele, ele casa, lá, com as filhas de Labão, e aí, na noite de Núpsias, ele apaixonava por Raquel, e aí, na noite de Núpsias, quem é que o pai manda? Lia, quando ele de noite, né, as mulheres, né, não via, e aí, quando ele levantou de manhã, ele ficou apavorado, eu casei com Raquel, e, e me deram, Lia, eu fui enganado, você percebe, que o mesmo, a mesma coisa, que ele fez lá atrás, agora, alguém está fazendo com ele? Isso é Deus, irmãos, mostrando para ele, você não pode ser, quem você não é, e aí, depois de 20 anos, o irmão dele, o Senhor vai te matar, e aí, quando ele sai da casa do soco, fugindo de novo, ele descobre, que o irmão está vindo, com 400 homens, ele fica apavorado, com medo, e a Bíblia diz, que ele vai para o Valdejabó, que enquanto com Deus, ele rasga a alma, ele chora, e diz, Deus me abençoa, Deus me protege, e aí, Deus faz uma pergunta para ele, quem, é você? Qual, é o seu, nome? Qual, é, o seu, nome? Eu fico pensando, abriu um revéu, mas o Jacó, aconteceu, acho que uma confusão, na cabeça dele, como? O senhor está perguntando, meu nome? O senhor sabe, quem eu sou? O senhor sabe, meu nome? O senhor sabe, quem eu sou? Porquê? O senhor está, me perguntando, e eu acredito, que o senhor, é como se Deus, tivesse falado para ele, eu sei, quem é você, a grande questão, Jacó, é que você, não sabe, quem você é, será, que o motivo, de você estar diante de mim, agora, é porque a sua vida inteira, você tentou ser, quem você, não é, e por causa disso, agora, a fatura vem, irmãos, muitas vezes, nós colhemos, consequências, de na nossa vida inteira, a gente, tentar ser, quem a gente não é, e ali, irmão, a máscara, tem que cair, diante de Deus, eu posso, usar máscara, diante de todo mundo, mas não dá, para usar máscara, diante de Deus, é como se Deus, dissesse para ele, enquanto você, não tirasse a máscara, enquanto você, não revelar, quem você é, enquanto você, não se humilhar, eu não, vou te abençoar, e ali, enquanto a equipe, vem para cá, me ajudar, e ali, quando, ele revela, e ele diz, meu nome, é Jacó, ali, ele revela, para Deus, quem ele é, aí ele diz, meu nome é Jacó, eu sou um mentiroso, eu sou um trapaceiro, eu sou um enganador, ali irmãos, diante de Deus, a máscara cai, e a Bíblia vai dizer, que ali Deus muda, o nome dele, e Deus diz, você vai se chamar, Israel, porque você se humilhou, porque você lutou, porque não é fácil, a gente ser quem é Deus, quem é que a gente seja, e ali ele se humilha, e ali Deus muda, o nome dele, e a Bíblia diz, que Jacó, depois daquilo ali, ele nunca mais, vai ser a mesma pessoa, queridos, no dia em que eu, me converto, no dia em que você, se converte, você não pode ser, mais aquela pessoa, que você era, não dá para a gente ficar, com um pé na igreja, e um pé no mundo, no dia em que eu me converto, eu preciso ser, uma nova criatura, uma nova criatura, no dia em que eu me converto, a partir daí, eu preciso ser, e viver, aquilo que Deus, me chamou para ser, eu preciso viver, aquilo que Deus, me chamou para viver, essa semana, semana passada, visitar uma irmã da minha igreja, e a mãe dela, é da igreja Deus é Amor, e a gente conversando ali, sobre, todos aqueles milagres, que aconteciam no passado, e ela me fez uma pergunta, e ela disse, pastor, porquê que não acontece, os milagres, que aconteciam antes, hoje, não estou dizendo que não acontece, mas na proporção, não acontece mais, e a resposta, que veio ao meu coração, foi o seguinte, não somos mais, o que deveríamos ser, como diz Hebreus, homens, dos quais, esse mundo, não, é digno, queridos, Deus nos tirou do mundo, para nos enviar, de novo, para o mundo, para não nos influenciarmos, com o mundo, mas para influenciarmos, o mundo, quando eu me encontro com Cristo, eu preciso ser com Ele, como o pássaro, que está no ar, como o peixe, que está na água, e como uma raiz, de uma árvore, que está na terra, sabe porquê, na minha opinião, Deus deixou o Jacó, José, passar pelo que ele passou, esse dia, Tiago, eu vi na internet, alguém colocou na internet, bem assim, Jacó, dormiu, escravo, e acordou, governador do Egito, e assim vai ser com você, só estava retentando, na internet, aleluia, aleluia, eu tomo posse, irmão, a gente sabe, que isso é uma mentira, porquê, o José, teve um processo, de mais ou menos, 13 anos, às vezes a gente canta, e eu falei, se eu não me saí, no meu bônus, porque eu me bater, porque eu falei daquela música, o choro duro numa noite, mas a alegria, ela vem pela mãe, essa música é linda, não é? E essa música, é um texto bíblico, essa música, é uma verdade, mas a essência, não é essa, quando o texto diz, que o choro duro numa noite, a alegria, vem ao amanhecer, esse texto, não está dizendo, irmãos, que você vai dormir hoje, e amanhã, vai vir alegria, por isso, que a gente, muitas vezes, se frustra, porque tem muito pregador, dizendo uma coisa, que não vai acontecer, ele fala, para te empolgar, ele fala, para nos influenciar, para mexer conosco, e não é verdade, porquê pastor? Porque existe um processo, mas a Bíblia, não está dizendo, que o choro duro numa noite, a alegria, vem ao amanhecer, não, a Bíblia, não está dizendo isso, como não? quando a Bíblia diz, que o choro duro numa noite, e a alegria, vem ao amanhecer, o que a Bíblia está dizendo, é que a minha vida, é cheia de alegria, e de tristeza, a Bíblia está dizendo, que existem, momentos na minha vida, de alegria, e momentos de tristeza, existe momento de choro, e existe momento de riso, mas existe uma promessa, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser o mês que vem, pode não ser o ano que vem, mas tem uma promessa, alegria virá, alegria virá, alegria virá, o José passou, por um processo, mas o José, sabe quem ele é, e ele não é influenciado, por nada, que acontece, naquele momento, mas porquê pastor, que o José teve que passar, por todo esse processo, sabe porquê? Eu acho, estou dizendo eu, eu acho que Deus, permitiu o José, passar por todo aquele processo, para saber, se o José, sabia, quem ele era, queridos, no dia em que eu e você, descobrimos, quem somos em Cristo, Deus, nos levará, a patamares, maiores, no dia em que eu e você, descobrimos quem somos, Deus nos confiará, coisas grandes, porque Ele sabe, que nós sabemos quem somos, Ele sabe, que nós, independente da situação, se é de luta, ou é de prosperidade, a gente não negocia, queridos, hoje nós não entramos, em nenhum lugar sem máscara, nem na casa de Deus, a gente entra sem máscara, se a gente chegar ali, a gente é barrado, mas no dia em que eu e você, estivermos diante de Deus, nós teremos que tirar, a nossa máscara espiritual, e a Bíblia diz, e a Bíblia diz, que lá no céu, será revelado, os segredos do coração, e um texto, que mexe muito comigo, até hoje, é Mateus 7, versos 21, a Bíblia diz, que naquele dia, muitas pessoas, se apresentarão, diante de Deus, e essas pessoas dirão, em seu nome Senhor, nós fizemos milagre, em teu nome Senhor, nós profetizamos, em teu nome, nós expulsamos demônios, e o Senhor, a Bíblia diz que Ele dirá, isso não é passado, isso é futuro, isso ainda vai acontecer, o Senhor dirá, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, e as pessoas, ficarão assustadas, como o Senhor, não nos conhece, apartai-vos de mim, vocês que praticam o pecado, e diz assim, sabe qual o problema de vocês? Sabe porquê, que você não vai entrar no céu? Porque a vida inteira, vocês tentaram, ser, quem, vocês, não eram, vocês passaram a vida inteira, passando para as pessoas, uma coisa, que vocês nunca, foram, e eu concluo, queridos, na minha opinião, Deus confrontou Jacó, naquele dia, para não tê-lo, para não ter que confrontá-lo, no dia, do julgamento, podemos, nos esconder, de todo mundo, podemos usar máscara, ou pelo menos tentar, até diante de Deus, mais um dia, a gente querendo ou não, a máscara, terá que ser arrancada, e a grande pergunta, que eu deixo aqui, para nós, será que Deus, não quer nos falar alguma coisa, de tudo isso, que nós estamos vivendo? eu queria te convidar, nessa noite, nessa manhã, quem sabe, a nos humilharmos, diante de Deus, quem sabe, você se colocar, diante de Deus, e quem sabe, algumas coisas, estão acontecendo na sua vida, estão te transformando, em quem você não é, quem sabe, você precisa dizer, Deus, se eu estou tentando ser alguém, que eu não sou, por favor, o Senhor me mostra, por favor, o Senhor me confronta, e eu quero profetizar, que aqui, é o nosso jabote, aqui, é a casa de Deus, aqui é o lugar, onde a gente vê Deus, face a face, e aqui, é o lugar de nós, rasgarmos a nossa alma, diante de Deus, aqui é o lugar, da gente se arrepender, dos nossos pecados, aqui é o lugar, da gente brigar com Deus, dizer assim, eu sou isso, eu sou aquilo, queridos, Deus quer mudar, meu nome hoje, Deus quer mudar, o seu nome hoje, Deus quer que eu e você, sejamos aquilo, que Ele quer que a gente seja, Deus quer nos levar, para estar mais e maiores, mas a gente precisa, se arrepender, diante de Deus, eu queria te convidar, a ficar de pé, e o pastor Cláudio falou, para a gente orar, eu não sei como Jacó, naquele dia, orou a Deus, eu não sei, se Ele se ajoelhou, eu não sei, se Ele gritou, mas eu sei, que Ele se humilhou, eu queria te convidar, a você se humilhar, a nós, nos humilharmos, diante de Deus, quem sabe, se você sentir de Deus, você pode se ajoelhar, se você sentir de Deus, você pode andar, mas a gente não pode, sair daqui irmão, do jeito que a gente entrou, de repente você está aqui, dizendo pastor, eu não tenho máscara, diante de Deus, irmãos, todo dia, Deus tira uma máscara, diferente da minha vida, porque quando a gente prega, para você, antes Deus fala para nós, eu queria te convidar, enquanto os meninos, vão tocando, cantando, você e orar, ao Senhor, a pergunta de Deus, para mim, você, quem é você? Qual é o seu nome? Deus quer, nos confrontar agora, lembra do jovem rico? Um dia Deus o confrontou, mas ele saiu, porque ele não queria mudar, e um dia nós vamos estar, diante de Deus, e o jovem rico vai estar lá, e da mesma forma, que Deus confrontou, Jesus confrontou o jovem rico, há dois mil anos atrás, ele está nos confrontando hoje, e tem coisa na minha vida, que tem que mudar, irmãos, tem coisa na sua vida, que tem que mudar, vamos colocar diante de Deus, eu queria que você, orasse, que você fizesse a sua oração, com Deus, para que você, ou seja, que você, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti Necessita mais Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro de mim Necessita mais de Ti A Bíblia diz que naquele encontro com Deus o Senhor tocou em Jacó Eu fico imaginando o Jacó voltando para casa, depois daquele encontro com Deus E a Bíblia diz que o Jacó ele volta mancando, ele volta mancando Eu fico imaginando as pessoas perguntando para o Jacó, o que aconteceu com você? Quando ontem você foi para esse encontro com Deus, você não mancava e agora você manca E eu acredito que ele olhou para as pessoas e disse, eu estou mancando Porque o Senhor tocou em mim E a partir de hoje, eu nunca mais vou andar do jeito que eu andava antes Eu quero crer e profetizar que a partir de hoje, nunca mais andaremos como andávamos antes Fique de pé, e nós podemos cantar mais uma vez, como se fosse uma oração para as nossas vidas Diga, diga profetize, diga para Deus Cante essa canção como se você estivesse chorando Como se você estivesse falando para o Senhor Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de Ti Sente as mãos para a sua casa E comece a dizer, Senhor Comece a mudar a minha casa Comece a mudar a minha casa A minha família Diga, eu quero declarar e profetizar Que aquilo que alguns da minha casa são Não serão mais Aquilo que eu sou Não serei mais Quando eu chegar na minha casa Haverá uma mudança Haverá uma transformação Haverá um mover de Deus Quem sabe você está aqui Você está doente Coloca a mão na sua cabeça Diz, Senhor Essa enfermidade não me pertence Renova aquilo que está dentro de mim, Senhor Arranca essa doença Arranca essa tristeza Arranca essa angústia Eu não sou o que essa doença está dizendo Eu não sou o que essa depressão está falando, Senhor Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Oh, meu Deus Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Aleluia Aleluia